Zambi Eu tenho oitado do canal por aqui Passa só lá no meu mousseque quando der E tu vais ver que tudo aquilo que eu seguiço da vitória Pode não ser Talvez eu deva calar minha boca Finge que toda mágoa é boca Aqui nesse lugar foi sempre assim Me cago em roupa do fardo E hoje eu me encargo, eu me encardo No retrato que fizeram de mim Fala meu e nesse caso eu só peço a tua ajuda Até mudar o nosso fim Minha mãe me disse não fala assim senão zambizanga Desculpa zambi, mas passa só no zambizanga Se não conheceres eu te mostro os becos da minha banda Onde o comandante não comanda, só manda e desmanda Onde a polícia não policia, só bate e nos mata Sem desrespeito vem só ver os castelos de lata Diz ao cota da esquina que a mágoa não vai com a garrafa Diz aos engravatados que o amor não tá nessa gravata Oh Deus, se não dá pra ter tudo o que nos falta Então diz a Noé pra construir outra arca Dá um sorriso a quem nunca sorriu de felicidade E dá amigos de verdade a quem não conhece a amizade Não há de fumar, nem a forma que ele beija as estrelas Nem a casa, a luz de velas ou todas as benguelas que ficaram por cantar Aqui na banda continuamos só a espera pra vazão Olha meu e nesse caso eu só peço a tua ajuda pra mudar o meu lugar Minha mãe me disse, já falaste, agora aguenta a zanga Eu disse mãe, me peda o zambi pra passar na samba Diz pra passar em Viana, diz pra passar na prenda Diz pra passar na linha de Sintra, diz pra pagar a renda Dessa gente que nunca mais viu uma prenda Fuck it, fuck it, damn, fuck it E dá um bocado a quem nunca teve o mínimo E diz ao padre, paparato, viver tudíssimo Eu acho que não te desrespeitei, só pensei Parece que aqui na terra tem muito rei Mas é rei de quem nunca Se nem olha até nos olhos do outro Ele pensa que tem muito mais no fundo Seu assunto é muito, é muito bom Aqui nesse lugar foi sempre a cínica de roupa no fardo E hoje eu me trajo, eu me encargo Com o reclado que fizeram de mim Olha meu e nesse caso eu só peço a tua ajuda Pra mudar o nosso fim Zambi, meu e desculpa, mas eu tenho que ir É que no bairro a essa hora tem muito gato Um bandido pra fugir Desculpa me queixar, mas não tem dado Zambi, vou te contar Estamos órfãos dos afetos prometidos nos projetos Que iriam nos salvar Olha meu e nesse caso eu só peço a tua ajuda Pra mudar o meu lugar Hmm? Amém. Amém.